No tag de volta e galera vamos para mais um vídeo e dessa vez reviravolta no caso de Luiz Felipe Escolari, isso mesmo gurizada, já está saindo em diversas páginas, alguns repórteres também apuraram e eu consegui informação lá de dentro do Grêmio que sim, o impasse que tinha de Grêmio e Filipão foi superado e Filipão pode ter o seu retorno, isso mesmo. Tá, mas o Thiago Gomes, o Thiago Gomes foi anunciado como interino, então a gente vai falar sobre isso aí neste vídeo. Vamos lá, antes de começar o vídeo, quero lembrar vocês que o vídeo é patrocinado pela One Xbet, o melhor site de apostas esportivas, quer ganhar bastante dinheiro? Então entra lá, te cadastra e no seu primeiro depósito vocês vão ganhar o mesmo valor que vocês depositarem, ou seja, depositou 100 reais, vão ganhar mais 100 reais para vocês poderem apostar. É muita grana para vocês conseguirem fazer mais e mais dinheiro com apostas esportivas, então vai lá e usa o cupom na hora de se cadastrar, no tag G, beleza? Bora para o vídeo. E aí vocês devem estar me perguntando, tá no tag, mas como assim, por que anunciaram então o Thiago Gomes, se já estavam conversando, tentando negociar com o Luiz Felipe Scolari? Então a informação que eu tenho lá de dentro do Grêmio é a seguinte, o Grêmio não queria fazer as coisas nas pressas, por mais que era o momento de apressar e trazer um treinador de qualquer forma, mas o dia de ontem foi muito conturbado, muito conturbado, era especulação aqui, ali e o nome respingando, só que uma negociação não é tão simples assim, ainda mais para ser treinador do Grêmio nesta fase. O que foi feito, que foi escolhido pelo Grêmio nessa reunião de ontem? Que foi o furo que eu descobri. O Grêmio decidiu colocar o Thiago Gomes como interino do Grêmio para, então, depois anunciar o novo treinador. E Luiz Felipe Scolari seria o nome que tinha um impasse ainda lá naquela reunião, mas que hoje já foram tratados aí com questão de valores, foram tratados a questão de quando que ele iria iniciar e tudo mais, todas as tratativas da negociação. Então sim, o Luiz Felipe Scolari deve ser o novo técnico do Grêmio. Luiz Felipe Scolari deve ser o novo técnico do Grêmio. O anúncio eu não consegui descobrir quando, eu não consegui descobrir quando, mas é para ser o quanto antes, é para ser o quanto antes. E é uma informação que foi vazada, até eu não posso falar o nome de quem me passou essa informação, mas isso vazou, já tem jornalistas falando sobre isso, porque pessoas de lá de dentro já trouxeram, eu não sei se também não queriam que a gente vazasse, que a gente falasse sobre isso, mas é a informação que nós temos hoje. Agora, se eles vão lá e decidem mudar essa opinião depois, aí há outros 500, outra história. A informação que eu trago para vocês é essa agora. E outra coisa, curiosidade, o Thiago Gomes decidiu aí também fazer algumas mudanças no time do Grêmio. Primeira delas, Wanderson vai para jogo, já falei no vídeo anterior, né? Mas além disso, ele vai subir mais três jogadores da base, da equipe de transição, desculpa. Heitor, Thiago Rosa e Matheus Sarará. Três jogadores aí que vão ter o seu espaço no time do Grêmio. Então já vai começar uma reformulação aí pelo Thiago Gomes e o Filipão deve chegar depois para utilizar da forma que achar melhor os jogadores que tiveram a disposição. Então é isso aí, deixa o like, se inscreve no canal e em breve mais informações. Valeu, um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho